Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação de um interruptor mais tomada USB. Então essas tomadas USB, elas podem ser alimentadas através desses dois bornes de ligação aqui, tanto em 127 como em 220 volts. Então elas recebem aqui 127 ou 220 volts e transformam para a gente em 5 volts, tensão contínua que serve para a gente estar recarregando celulares, tablets, câmeras fotográficas e outros dispositivos aí com entrada USB. Como a nossa rede aqui é em 127 volts, então nós vamos estar fazendo essa ligação nessa tensão de 127 volts sendo fase e neutro. Então nós já vamos estar alimentando a nossa lâmpada com o neutro, vamos ligar o neutro direto à nossa lâmpada, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então nós já alimentamos a nossa lâmpada com o neutro, ligamos o neutro em um dos lados do receptáculo da nossa lâmpada. Feito isso, nós vamos trazer a nossa fase do circuito de iluminação até a nossa caixinha 4x2, onde vai ser alojado aqui o nosso interruptor que vai estar acionando aí a nossa lâmpada. Então a gente já trouxe a fase até a nossa caixinha 4x2, feito isso nós vamos sair agora com o retorno da nossa caixinha 4x2, vamos estar ligando aqui ao outro lado do receptáculo aqui da nossa lâmpada. Vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então aqui a gente já fez a ligação do retorno ao outro lado aqui do receptáculo da nossa lâmpada. Então o nosso circuito de iluminação já está completo aqui, onde nós vamos estar ligando o interruptor. Feito isso, agora nós vamos estar trazendo fase e neutro até a nossa caixinha 4x2, que é o circuito de alimentação da nossa tomada USB. Vamos estar trazendo fase e neutro até a nossa caixinha 4x2, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então a gente já trouxe aqui a fase, sendo fio preto, neutro fio azul, que vai estar alimentando aqui a nossa tomada USB. Feito isso, agora nós vamos posicionar a nossa tomada USB no suporte aqui, para a gente fazer a ligação dos fios aí. Vamos posicionar também o nosso interruptor. Vamos fazer a ligação agora. Primeiro nós vamos fazer a ligação do nosso interruptor, vamos estar ligando a fase e o retorno nesses dois bornes aqui do nosso interruptor. Vamos mostrar isso aí para vocês na prática. Então a gente já fez essa ligação da fase e o retorno no nosso interruptor, basta agora a gente estar alimentando a nossa tomada USB com a fase e o neutro. Vamos estar fazendo essa ligação também, alimentando a nossa tomada USB e mostrando isso aí para vocês na prática também. Então a gente já alimentou a nossa tomada através da fase e o neutro. Feito isso, vamos estar alojando agora a nossa tomada aqui na nossa caixinha 4x2. Vamos estar colocando aqui a tampa de acabamento, concluindo aí essa ligação. Então nós já posicionamos o suporte da nossa tomada, colocamos aqui a tampa de acabamento, concluindo a ligação da nossa tomada USB mais interruptor. Então é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, lembrando que toda vez que vocês for fazer qualquer tipo de ligação, sempre desligue o disjuntor do circuito, seja de iluminação ou tomadas. Curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.